Oi! Estamos no ar, sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas. A gente tá começando aqui mais um episódio do podcast Só Tem Resultado Quem Faz. Aqui quem tá falando é o Luiz Passaro e eu tô aqui com a Sabrina Nunes. E aí, Sabrina? Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui falando com vocês de novo. Obrigada, Passaro, e mais uma vez por estar aqui no podcast Só Tem Resultado Quem Faz. Eu tava com saudades, entendeu, de fazer esse podcast aqui contigo. Ficamos um tempinho aí, mas agora a gente vai até intensificar a quantidade pra compensar esse período. Lembrando que a gente tá em todos os canais, já no Spotify, no Deezer, em todos os canais. Você pode ouvir o podcast Só Tem Resultado Quem Faz e aqui no YouTube também. E pra quem tá encontrando a gente aqui pela primeira vez, né? Ao menos, talvez alguém já acompanha a Sabrina e tá vendo esse programa pela primeira vez. A gente fala de estratégias, né? Principais estratégias para vender o seu produto online. Na maioria das vezes concentrado na ideia de ter uma loja virtual, mas também todos os assuntos periféricos a isso. E hoje a gente vai falar sobre Black Friday. A gente tá agora no final do mês de setembro, no momento da gravação aqui. E a Black Friday vai acontecer em breve, em breve a ponto de ainda dar tempo de se planejar, né? Então a gente, acho que a gente pegou um timing bom pra falar disso, né, Sabrina? Falta mais ou menos 60 dias pra Black Friday. Ela vai ser no último final de semana de novembro, no último sexta-feira de novembro. Temos até o fim de novembro pra gente fazer esse planejamento, né? E quem sabe você aproveitar esse momento no ano que no Brasil tá cada vez mais forte, né? É uma coisa recente, né? Não é uma coisa que tem, assim, desde quando a gente é criança. Nos... O que? Nos últimos cinco anos que começou a falar em Black Friday? Sim. É mais novo do que a gente imagina, né? Tudo de Black Friday aqui, principalmente aqui no Brasil, assim. Black Friday surgiu nos Estados Unidos, né? É o dia de ação de graças lá e por ser o dia de ação de graças, tem várias lojas liquidam produtos. E elas liquidam... Liquidam... Desculpa. Liquidam esses produtos pra poder trazer produtos novos para o Natal. E do Brasil, de certa forma, isso começou a ser importado, né? Apesar do dia de ações de graças não ser uma coisa cultural do Brasil, a Black Friday acabou sendo importada por várias lojas, principalmente na internet, né? Eu... As primeiras... As primeiras informações ou campanhas de Black Friday que eu comecei a ouvir falar veio da internet. Hoje até as lojas físicas fazem, né? Até os shoppings fazem. Mas começou com os e-commerces, né? Todo mundo faz Black Friday hoje no Brasil, inclusive serviços, né? Antes fazia muito só quem vendia produtos físicos. Hoje pessoas que vendem serviços também fazem Black Friday. Como é que funciona o Black Friday? É um período de desconto, né? Que as lojas dão desconto. E eu costumo dizer, passare, que o Black Friday é interessante pra você fazer dois tipos de coisa. Número um, fazer aquisição de novos clientes. Número dois, vender mais para os mesmos clientes. Aquisição de novos clientes seria atrair eles, atrair pessoas novas pro seu negócio, né? E você sugere fazer isso como? Através do desconto? Através... Eu sei que a Black Friday é baseada em desconto, mas... Quando a gente pensa em atrair novos clientes pro seu negócio através da Black Friday. O que que seria isso na prática? Na prática seria fazer campanhas de maneira macro, pra que pessoas que estão ali na sua base, que ainda não tiveram, não tomaram a ação de ir lá e comprar o seu produto, veja ali uma grande oportunidade irresistível pra ir lá e fazer a compra. Por que que uma pessoa não compra o produto? Ou porque não tá seguro, ou porque acha caro, ou porque não foi convincente pra ele ainda, ou porque ele ainda não sentiu valor, não gerou valor pra ele ainda. Mas o tempo inteiro nós temos pessoas ali consumindo os nossos conteúdos, recebendo os nossos e-mails nas nossas redes sociais, e sendo impactadas de várias maneiras pelo nosso material. Então, quando tem uma oferta, essas pessoas tendem a comprar. E o Black Friday já tá na mente das pessoas, né? No cérebro das pessoas, está inconscientemente dito que, olha, você tem que comprar no Black Friday. É engraçado como as pessoas começam a esperar o Black Friday pra comprar. Então, vender pra outras pessoas que não são clientes é interessante nesse tipo de oportunidade. Quando eu digo vender para os mesmos clientes, é porque também é uma excelente oportunidade de você vender pra quem já é seu cliente. Às vezes ele quer comprar uma coleção nova, às vezes ele quer comprar um produto que tá ali e ele tava só esperando o input. Às vezes ele conhece o seu site, ele quer comprar uma vez e depois não tá comprando, e no Black Friday as marcas se preparam melhor, elas se organizam melhor. Elas fazem mais campanha, elas geram mais conteúdo, elas estão mais presentes nas redes sociais. Então, nesse momento acontece a grande oportunidade de vendo o input pra que elas possam comprar. Então, é esse impacto que as marcas geram. Em quem já é cliente, porque tem muita marca, parçada, que esquece até de comunicar com quem já é cliente, sabia? Inclusive, a sua lista de clientes, né? A sua base de clientes, normalmente ela é a base mais lucrativa que tem. Exato. Porque quem já comprou e aprova, é um pulo pra comprar de novo, né? Exato, ele já conhece o seu produto, conhece a sua qualidade, sabe que comprar de você é seguro, porque tem esse ponto da segurança, né? Quando a gente compra na internet. Sim, e faz sentido o seguinte, ó. Inclusive, já foi comentado aqui no chat, quando você tem uma margem de lucro já que não é tão alta no seu produto, vale a pena fazer Black Friday? Como, digamos, precificar esse desconto de modo que seja interessante e saudável ao mesmo tempo? O primeiro ponto, Passara, é entender o porquê que a sua margem de lucro é tão baixa, sabe? Será que você está comprando do fornecedor errado? Será que você não está negociando bem? Será que você não está precificando errado? Eu acho que todo problema que qualquer marca tem, precisa ir a fundo e entender a origem desse problema. A pessoa que não consegue dar um desconto no Black Friday, o problema dele não é o Black Friday, o problema dele é precificação. O problema dele é compra, o problema dele é outro problema. Então, primeiro, buscaria entender esse problema e solucionar esse problema. Segundo é que no Black Friday, as pessoas, os clientes, eles estão condicionados a querer desconto. Então, qualquer campanha que você faz fora de desconto, você pode sim vender. Mas o apelo não é o mesmo para quando é um apelo de desconto, você não concorda? É, a pessoa que compra na Black Friday, a primeira coisa que vem na cabeça dela é desconto. É desconto. Pode até mesmo gerar uma frustração se ela chega lá e não tem um desconto. Ou esse desconto é, vamos lá, 5%. 5% é um descontinho bem... Que muita gente dá um tempo inteiro, né? Aquele descontinho, ó, te dou porque você pagou a vista, né? Não é um desconto. Você sente que está... Porque, na verdade, no Black Friday, o cliente tem que falar assim, meu Deus, olha, isso aqui que é vantagem. Eu saí lucrando naquela marca. Porque é essa sensação que o tempo inteiro você tem que despertar nas pessoas. Ou que elas tiraram uma grande vantagem sobre você porque compraram um produto mais barato, né? Ou porque estão pagando menos por levar mais produtos. Mas as pessoas, elas precisam ter essa sensação de vantagem. É essa sensação de vantagem que faz o cliente tomar a decisão e comprar. Exatamente. E como que você planeja na Francisca a Black Friday? Como que é a etapa de planejamento? A hora que você senta com o time ou na sua cabeça, começa, ó, como vai ser a Black Friday desse ano? Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo para definir uma boa Black Friday é pensar em qual que é o objetivo dessa campanha. A nossa campanha, o objetivo dela é vender mais para os mesmos clientes. O objetivo dela é trazer mais clientes. Por quê? A partir do objetivo é que vão surgir todas as outras ações que você vai criar para essa campanha. Se o seu objetivo é fazer a aquisição de novos clientes, o que você vai fazer? Fazer tráfego para trazer pessoas novas. Se o seu objetivo é vender mais para os mesmos clientes, o que você vai fazer? Trabalhar a comunicação com quem já é cliente. Se o seu objetivo é os dois, você precisa, além de fazer as duas coisas, se organizar com mais antecedência. Então, o primeiro passo para qualquer campanha é definir qual é o objetivo dessa campanha. O segundo passo para passar é definir o percentual de desconto. E existem alguns descontos que eles viram balela. Por exemplo, se eu falo com você assim, tem aqui 80% de desconto, 90% de desconto. Você acha bom ou te liga o desconfiômetro? Liga o desconfiômetro. Até porque hoje em dia rola muito aquele papo da black fraud, né? Que é vender pela metade do dobro. E quando falam num desconto de 80%, isso vem à cabeça. Não é bem assim. Exato. E principalmente quando está escrito assim, a partir de 80%, né? É aí que liga o balelômetro total. Então, tem que cuidar essas coisas. E algumas coisas que eu digo assim que é primordial. Eu errei muito fazendo black friday, sabe? Passaram. O meu maior erro fazendo uma black friday foi quando eu coloquei o site inteiro com desconto de 40%. Qual que é o problema de colocar o site inteiro com desconto igual, tá? É que o cliente vem e quando ele vem para o seu site ele sabe que o site inteiro está com desconto igual, ele quer comprar o quê? O lançamento, a novidade, os melhores produtos daquele site. O black friday tem que ser interessante para o dono da loja também. Ele tem que ser interessante para o cliente, mas ele também tem que ser uma estratégia de negócio. Ele não pode ser para o dono da loja vender seus melhores produtos. Ele tem que ser uma estratégia para vender produtos que estão parados, produtos que ele quer já liquidar, produtos que não faz mais sentido para o posicionamento da marca, produtos que tem ponta de estoque, uma ou duas unidades de cada. Então, o black friday ajuda a potencializar isso. Serve para trazer novos clientes. Você pode, às vezes, diminuir a lucratividade, mas você está fazendo aquisição de clientes, isso tem um valor gigante para a marca. Então, esse foi o meu primeiro maior erro no black friday, tá? Então, na hora de definir a estratégia de preços, ela é definida por produto, os descontos. Não é, não pode, ou é testado que não funciona, você dá um desconto único para o site inteiro. A melhor estratégia na hora de definir o preço do produto para o black friday é pensar em esse produto. O que eu quero com esse produto? Ele não vai ter reposição? Ele é um produto antigo? Ele está parado? Na curva BC ele não é um dos meus produtos que eu mais vendo? Ok, então vamos colocar uma precificação nele. Vamos colocar um desconto nele. E esse desconto, quanto é? Aí depende da sua margem de lucro, né? Então, quando você trabalha black friday, cada produto vai ter um percentual de desconto. Inclusive, às vezes, tem produto que pode até... Você pode até chegar à conclusão que a margem de lucro daquele produto pode ser zero, porque você quer se livrar dele para pegar o dinheiro e investir nos produtos mais novos, né? Que, inclusive... Eu falo isso, troca-seio por medo. A origem da black friday é baseada nisso, né? De queimar o estoque das coisas que estão paradas lá, que ficaram sobrando. A história original dela nos Estados Unidos é baseada nisso. Então, ela pode ser usada para aquele produto que está empoeirando no estoque colocar um desconto maior para ele ir embora, né? Inclusive, Passari, quando nós compramos os produtos errados e pensamos ali em produtos... Compramos de maneira errada os nossos produtos e aí a gente compra mais variedade que profundidade, que quantidade, o black friday é um excelente momento para você liquidar esses produtos que você comprou sem profundidade. Porque aí você pode vender eles e fazer a aquisição de novos produtos e comprar novamente melhor esses produtos. E... Espera aí que eu passar de volta porque travou. Então, esse é um ponto bem interessante do black friday. Contar para vocês outro erro que eu cometi no black friday. Eu não sabia me organizar e preparar o meu estoque para o black friday. Porque é um período que você quer vender mais, certo? Se você quer vender mais, você precisa preparar embalagem, atendimento, fluxo de pessoas. Existem três fases no black friday, né? Eu falo que o black friday é composto por três pontos. O primeiro ponto, que é o pré-black friday, que é onde você organiza o black friday, onde você prepara o black friday. E o segundo ponto é a gestão do black friday em si, quando o black friday está acontecendo, tá? E depois tem o terceiro ponto, que é o pós-black friday. No pós-black friday, as pessoas vão estar... O seu time vai estar separando os produtos, enviando os produtos, entregando os produtos. No pré-black friday, você vai estar organizando os produtos. Na black friday, é onde não pode deixar a energia cair, você tem que estar correndo, entregando, preparando, gerando conteúdo, impactando as pessoas e vendendo mais. Aí vem o pós-black friday, que é o momento que a sua expedição trabalha e é onde vai dar mais trabalho para você, no saque, no atendimento, em trocas, porque as pessoas, elas trocam também depois do black friday. Eu tive uma queda de conexão aqui, mas estou de volta já. E Sabrina, um ponto... Ainda um ponto sobre o planejamento da black friday, então. E como que funciona, ou como você faz, a comunicação com o seu público que vai acontecer a black friday? Muitos sites grandes, ponto frio, americanas e tal, eles divulgam, né? Alguns até dão um nome diferente para a black friday deles. E desde o começo, eles já divulgam algumas ofertas que vão acontecer. Por exemplo, o celular tal vai estar de mil por setecentos. E outras são surpresa. Outras, quando você entra lá, é que está disponível. Está disponível, tá? Você começa a ver qual que é a oferta. Como que você faz essa... Já faz parte da campanha, mas essa pré-black friday com o público? Então, Passari, existem várias maneiras de você trabalhar com o público na black friday, tá? Uma das maneiras é a gente pensar em como é que você vai levar isso para as pessoas. Então, peraí que eu acho que agora eu achei... O Thomas estava me mandando aqui onde é que eu tiro aquele fundo para ficar a imagem assim. Acho que esse ficou melhor. que ele consegue depois fazer ficar pretinho. Peraí, Passari, só um minuto. Vamos fazer assim que fica melhor para ele cortar. Ele está daqui me mandando orientações. Tá. Eu divido o black friday em algumas fases, tá? Tem a fase de aquecimento do público e tem a fase de falar com o público sobre o que vai ter no black friday. E eu gosto muito de fazer com que as pessoas participem desse momento. Como é que elas participam, né? Eu faço posts nas redes sociais perguntando qual produto ela gostaria de ver no black friday. Mas eu não necessariamente divulgo quais são eles. Só no primeiro dia. Agora, um ponto interessante é que também já por experiência própria para nós que vendemos produtos que não são o grande objeto de desejo do black friday. Qual é o grande objeto de desejo do black friday? Linha branca, geladeira, celular. As pessoas se preparam para comprar isso, né? No black friday. Elas não se preparam para comprar um brinco, uma pulseira, uma roupa, um sapato. Então, para essas pessoas, a gente prepara o nosso black friday por uma semana. Por quê? Para dar tempo do nosso tráfego ser mais efetivo, para que em uma semana a gente consiga comunicar mais com as pessoas, para que a gente comece ali o início do black friday pegando mais os cartões livres, né? As pessoas com limite no cartão para poder comprar. Então, a gente faz o black friday de segunda a sexta. E mesmo assim, a gente ainda trabalha na Cyber Monday, que é na segunda-feira, um outro desconto especial. Então, a gente esgota tudo no desconto, assim, a gente esgota todas as possibilidades de trabalhar nessa semana e normalmente a gente vende em uma semana o que a gente vende em um mês. Então, nesse caso, você faz a semana inteira, em vez de só a sexta-feira? A semana inteira. Entendi. Eu já vi lojas anunciando como Black Week, né? E faz a semana inteira em vez de um dia só. Então, você, no caso da Francisca, vocês seguem essa linha de fazer a semana inteira. E, Sabrina, foi na Black Friday que você anunciou que ia fechar a loja? Foi do ano passado? Foi o ano passado. Ano passado eu anuncio hoje. O que foi essa estratégia? O ano passado a gente fechou a Francisca Joyce. O que é fechar a Francisca Joyce? A gente faz uma estratégia muito forte no Black Friday de aquisição de leads e tem todo um passo a passo por trás disso. Inclusive, essa semana, eu dei uma aula chamada Black Friday Day, que são para todos os meus alunos sobre como eles podem organizar o Black Friday para vender em uma semana o que eles vendem em um mês. E a minha meta é muito audaciosa, né? Vender em uma semana o que a pessoa vende em um mês é muito, muito audacioso isso, né? E aí, passaram, a gente começou a divulgar que o site estaria fechado. Fechado para outras pessoas, porque também existe o tipo de cliente que o cliente caça desconto, sabe? É aquele cliente que fica só esperando os maiores descontos para ele comprar. Só que a gente, eu acredito muito que quando a gente valoriza mais as pessoas que já são nossos clientes, a gente tem mais clientes a longo prazo. Então, se eu vou vender com desconto, vender para quem já é meu cliente também é interessante, né? E aí, a gente fechou o site e só liberou o site da Francisca Joyce para as pessoas que tinham se cadastrado para poder participar da Black Friday. E foi muito legal. Então, a pessoa chegava na segunda-feira e foi legal que a gente teve dois picos de venda, tá? Antes a gente tinha segunda e meio sexta, só que a gente teve dois, três, na verdade, três picos de venda, porque segunda e terça o site estava fechado, era só para quem já era cliente ou quem se cadastrou. Quarta-feira, a gente abriu para todo mundo. E sexta-feira foi a Black Friday em si. Então, a gente teve três picos de vendas com essa estratégia. Cada pico de venda vem como parte de um evento, né? Exato. Se parar para pensar, é um evento de escassez, né? Efeito escassez e efeito novidade. Então, primeiros dias, teve um pico porque concentrou ali o pessoal cadastrado e clientes porque você fez essa campanha, essa subcampanha dentro da Black Friday dizendo que segunda e terça é só para quem já é cliente ou já é cadastrado. Então, o pessoal que poderia ter comprado na quinta, na sexta, se concentrou na segunda e terça para aproveitar essa vantagem, né? E aí, na quarta, foi o quê? Na quarta, a gente abriu para quem não era cliente. Então, teve outro pico. E outra porque vira motivo para comunicar com o cliente, sabe, Passari? Às vezes, a gente vai comunicar com o cliente e fala primeiro dia de Black Friday, segundo dia de Black Friday. Isso fica chato, né? Fica... Como é que eu vou falar? Não é só chata a palavra. Fica sem um motivo real para você estar se comunicando com a audiência, sabe? E eu acho que também no primeiro dia teve um outro efeito forte que fez a gente vender muito, que foi o efeito pertencimento. Inclusive, muitas pessoas compraram para fazer parte dos clientes para poder receber as ofertas primeiro. Olha que interessante. Né? Porque aí é o efeito do pertencimento. Eu pertenço. Eu sou cliente da Francisca Joias. Eu vou ter acesso a isso primeiro. Passari, eu também queria falar sobre duas coisas que eu acho sobre essa Black Friday desse ano, tá? Eu acho que vai ser uma Black Friday muito diferente. Por quê? Perguntei para a Sarah e falo assim, Sabrina, por que você acha que vai ser uma Black Friday diferente esse ano? Sabrina, provavelmente tem relação com o coronavírus, toda mudança de comportamento que teve, mas por que você acha que vai ser diferente a Black Friday desse ano? Primeiro, no início do ano, o que aconteceu? Ninguém esperava, né? Todo esse movimento de coronavírus. E esse ano era um ano que tinha muita projeção positiva para o cenário econômico do Brasil. Quando estourou o coronavírus, todas as empresas ficaram muito inseguras. As que já tinham posicionamento online consolidado, que já vendiam na rua mais movimentada do mundo, que é a internet, e as que não vendiam na rua mais movimentada do mundo também. Então, isso assustou todo mundo. Como isso assustou as pessoas que já estavam na internet, como a atenção das pessoas estava mais voltada para a internet, as empresas, as lojas online começaram a dar desconto. Muito desconto. Então, lá em abril, ocorreu uma Black Friday velada, onde as empresas deram muito desconto, porque estava todo mundo muito indeciso, todo mundo muito... Não é indecisa a palavra. Até comendo também as lojas, né? É uma coisa que a gente sentiu também, né? Tá, o que será que vai acontecer? Então, você faz estratégias ali para minimizar o máximo possível qualquer efeito negativo que vai vir nos próximos meses. E uma delas foi uma estratégia de vender para caramba, mesmo com desconto, né? E aí, muitas marcas deram muito desconto. Muito. Inclusive, foi um período que a venda online cresceu muito. Por quê? Estima-se que existe 30% de novos clientes na internet. Ou seja, 30% das pessoas que já compram hoje na internet não compravam antes da pandemia. Então, tem 30% de novos comprantes, né? Pessoas que compram na internet. E essa evolução era uma evolução prevista para cinco anos. Isso foi antecipado com a pandemia. É, eu vi uma pessoa fazendo uma analogia legal, que é o seguinte, a pandemia, ela acelerou certos comportamentos que já estavam em crescimento. Por exemplo, compra online estava em crescimento já. Só que a pandemia acelerou o crescimento desse comportamento. Afinal, a pessoa que está acostumada a comprar no shopping não pode mais ir no shopping, né? Para você ter uma ideia, a minha mãe começou a usar iFood. Minha mãe tem 60 e tantos anos, nunca tinha, assim, não passava... Comprar comida era ligar na pizzaria, né? Porque ela conhecia. Mas começou a usar iFood por causa disso. Então, muita gente passou a olhar a internet, né? Passou a... Peraí, deixa eu ver como é esse negócio de compra online. Será que eu roubo? Será que eu roubo o mundo do meu cliente? Ai, eu estou com medo. E aí, muita gente comprou. Com mais pessoas comprando, muitas lojas cresceram. A minha loja, por exemplo, cresceu muito agora no período da pandemia. E agora está acontecendo um movimento inverso. Por quê? O mercado físico está reabrindo. As pessoas ainda têm aquela necessidade de ir numa loja física. Não por comprar na loja física, mas por restabelecer atividades que ela fazia antes. Porque isso, para a mente dela, né? Nossa, agora está normal. Está normal porque eu estou indo na loja. Então, reestabelecer algumas atividades que tinham no dia a dia que passou a não existir no período de pandemia. Porque a gente viveu aí um momento de tudo fechar. E o que está acontecendo esse mês? Esse mês está acontecendo uma fase que as lojas online estão equilibrando as suas vendas. Não está mais aquele boom que estava em abril, maio e junho. E aí vem o Black Friday, que vai ser um outro boom de desconto. Eu acredito que vai ser o melhor Black Friday de todos os tempos, tá? Mas com ressalvas sobre tudo que aconteceu e está acontecendo. Então, assim, a gente já cresceu muito mesmo não sendo no Black Friday. Então, pode ser que agora no Black Friday não cresça tanto quanto as pessoas estão com expectativa. E possivelmente, pode ser que ela tenha também um reflexo dessa mudança de comportamento. A pessoa que nunca comprou online na vida e passou a comprar por causa da pandemia, pela primeira vez na história, ela vai ser exposta a um Black Friday virtual, né? De lojas online. E talvez, se não fosse a pandemia, ela continuaria não estando presente para o mundo das compras online. Verdade. Então, talvez, no fim das contas, se por um lado você tenha... Claramente, você tem uma parte da economia prejudicada, você tem mais pessoas desempregadas, negócios que quebraram, por outro lado, você tem uma demanda nova que entrou ali, né? Sim. No caso do mundo online. Inclusive, mercado digital, online, e-commerce, deu uma crescida, né? Pelo que a gente vê. Porque as pessoas estão mais na internet, né? É. Tudo que é na internet cresceu. Inclusive, a minha empresa cresceu tanto que a gente precisou comprar computadores. Não só a minha, como várias outras, né? Não sei se você percebeu, está muito difícil você comprar um computador, comprar um bom celular, de comprar um equipamento. Webcam, Webcam está escasso. O preço das que tinha subiu pra caramba e não acha pra vender. Porque todo mundo começou a fazer live, todo mundo começou a usar a internet pra fazer reunião, né? Webcam sumiu. Sem contar que, assim, né? Na internet existem várias outras vantagens quando a gente fala de Black Friday. Você consegue visitar 10 lojas sentado no conforto da sua casa, né? Você vai no shopping no Black Friday já é uma outra história. Exatamente. E ainda sobre o planejamento da Black Friday, então. A gente falou já da... Primeiro, definir pra qual público vai ser, né? Se vai ser mais direcionado a trazer novos clientes ou se é direcionado a quem já é cliente. Pode ser pros dois? Sim, pros dois. Não tem problema nenhum. Pode ser pros dois. Aí depois, no seu caso, você vai pra estratégia da precificação. Definindo o que vai ter quanto de desconto, né? E normalmente é baseado nessa questão de linhas mais ultrapassadas, produtos que estão sobrando no estoque, esses recebem um desconto maior. Produtos mais recentes que vão repostar um desconto menor. De forma ultra resumida é isso, né? Resumida é isso. Recificação. Certo. Aí existe a parte da comunicação com o público sobre a Black Friday. Que no seu caso, você não... Você não divulga qual vai ser o benefício, qual vai ser o preço, enquanto ela não acontecer, né? Com o objetivo de gerar essa pressão de pessoas visitando o site a partir do primeiro dia. No caso, quando faz a semana inteira. Exato. Existe algum outro ponto depois disso, ainda na fase de planejamento? É divulgar, né, Fassari? Quanto mais você divulga o evento, mais pessoas vão vir para o seu evento Black Friday. É óbvio que existe uma estratégia por trás disso, de aquisição de leads, de tráfego, de como comunicar Black Friday, até para não impactar as vendas, de como fazer a antecipação desse Black Friday sem atrapalhar as suas vendas da semana do Black Friday. E aí, Fassari, eu falo muito que existem três fases, né? O antes, o durante e o depois do Black Friday. Então, no antes ali, a gente faz todo o planejamento. No durante, o foco é não perder a força de comunicação, de marketing, de tráfego, de venda mesmo. É usar todos os canais que tem. Então, esse é esse meio aí agora que a gente está falando, que é atender, é vender, é fazer live, é gerar conteúdo, é estar presente em todos os canais. E o depois do Black Friday, que é, de fato, fazer a entrega desses produtos, é fazer o serviço de saque, de trocas, porque Black Friday também tem trocas. que é, e a parte desafiadora, né? Principalmente se vender o mês inteiro. Exatamente. Se vender o equivalente ao mês inteiro, né? Exatamente. Você pode mandar um nome para o seu evento de Black Friday? Por exemplo, a Black Friday da Francisca tem um nome próprio. Não, é Black Friday da Francisca Joias. É Black Friday da Francisca Joias. O que eu acho, tá? Isso é achismo, porque eu nunca testo a coisa. Normalmente eu falo muito em cima do que eu testei, mas isso aqui que eu vou falar agora é um achismo. Porque quando você muda o nome da Black Friday, ele já não está mais tão inconsciente na memória das pessoas, sabe? De maneira mais presente na memória das pessoas. E aí você precisa ficar explicando muito o que vai ser. Já quando você fala Black Friday, a pessoa já, hum, é desconto. Hum, vai ter desconto. Eu coloco assim, o ano passado foi o melhor Black Friday da Francisca Joias, ou Black Friday avassalador, Black Friday de verdade. é sempre assim, mas com a palavra Black Friday, entendeu? Porque já existe o, a associação direta, né? Black Friday com desconto. Exatamente. Agora, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Uma pessoa que ainda não tem um e-commerce, ou acabou de abrir ele, o tráfego dele ainda está muito pequeno, está muito no começo. Consegue fazer uma Black Friday? Que dica que você daria para... Alguém que, vamos lá, o nosso exemplo clássico, a pessoa que vende pelo Instagram e pelo WhatsApp. Que a gente é doido para convencer ela a abrir um e-commerce, mas está nesse estágio. Dá para fazer? Claro que dá, e é muito importante fazer o Black Friday. Inclusive, lá dentro do curso, eu dividi o curso do Black Friday, que eu tenho aulas específicas para Black Friday, com mapa mental, com o que mandar, o que falar com as pessoas, e eu dividi ele para quem tem site e para quem não tem site, porque aí as estratégias são diferentes, mas existem estratégias para os dois. E aí, falando em quem não tem site, como é que você faz? Você separa os produtos do mesmo jeito, você fotografa os produtos, avisa da campanha, faz a campanha do mesmo jeito, usando os canais que você tem, fazendo hoje com o que você tem hoje, sabe? Só que aí vai te dar um pouco mais de trabalho, você vai ter que vender pelo WhatsApp, não adianta, pelo Instagram, é ali no 1 a 1, e a escala é mais difícil, né? E aí tem aquela história de separar o pedido, a pessoa não necessariamente confirmar ou ficar com o pedido, perder venda, porque você parou. É diferente de ter um site. Mas a lógica é a mesma. Comunica para o seu público. Que vai ter, né? Usa os canais que tem, seja o WhatsApp, seja o Instagram, usa eles, e durante a semana aplica os devidos descontos, né? Exatamente. E que as pessoas compram, né? Porque as pessoas estão preparadas para poder comprar com desconto. As pessoas... É engraçado como a mentalidade no Black Friday muda. As pessoas já começam a olhar assim, meu Deus, eu não comprei ainda nada no Black Friday. Eu preciso participar do Black Friday, eu tenho que comprar no Black Friday, sabe? Uhum. É interessante isso. E está aumentando, né? Inclusive, ano a ano, esse fenômeno aumenta também, né? Você até tinha me perguntado antes de começar se eu já comprei algo no Black Friday. Eu sou um dos que ainda não. não, né? Mas quando eu falo com você assim, nossa, vem aí Black Friday, você não dá uma vontade de pensar em algum produto, em alguma coisa? Nossa, eu vou ver aquela loja que eu sempre compro guitarras para ver se a minha guitarra vai estar no Black Friday. Aí que está, ainda não. Por mais... Por mais... Você não é populista, né? Você não é populista, né? Você não é populista, né? Um caso... A Black Friday está próxima bem na época que eu estou procurando alguma coisa, sabe? Sei lá, quero trocar o celular. E aí, daqui a um mês é a Black Friday. Vou esperar. Então, ainda não... Acho que não teve o timing ainda. Só que, ao mesmo tempo, isso mostra que é uma questão cultural e que vai crescendo, né? É gradativo. Então, hoje, muita gente ainda não liga para a Black Friday, mas daqui a cinco anos vão ligar. e o mais louco disso é quanto antes cada um aprender a aproveitar ela e a usufruir dela, mais vai conseguir aproveitar o resultado quando essa tendência estiver ainda maior do que é hoje, né? Quando essa demanda da Black Friday estiver maior. Porque vai ficar cada vez maior. E, assim, quanto mais... É a mesma história de ter um site, né? O melhor momento para ter um site foi ontem. O segundo melhor momento para ter um site é agora. porque quanto mais a gente está ali... O outro dia, o tempo todo, tem mais pessoas preparadas para comprar online com desejo de comprar online. Cada dia, mais pessoas preparadas para comprar online com desejo de comprar online. A própria pandemia é um exemplo, né? Quem se preparou, não prevendo que isso ia acontecer, mas quem fez a lição de casa de ter um site ali ano passado, há dois anos atrás, começou a jogar esse jogo antes, né? De certa forma, agora acabou surfando positivamente. Exato. Estava preparado, né? Porque a pandemia, ela favoreceu quem já tinha uma presença online consolidada e ela é extremamente importante para quem não tinha uma presença online consolidada correr e se posicionar e se organizar para ter. Exatamente. Vamos para perguntas sobre Black Friday? Se tiver mais alguma dica aí para o planejamento dela, mas... Bom, eu acho que um ponto importante, dá tempo ainda de planejar, né? Falta dois meses para quem não estava ligado. Dá tempo de montar um site, era isso que eu queria falar, entendeu? Dá tempo de montar um site. Dá tempo de montar um site para o Black Friday. E aí uma pergunta, Passari, você acha que quem não tem site? Seria interessante montar o site para a Black Friday, sim ou não? Eu acho que sim. Eu acho que seria uma oportunidade de aprender e ainda seria a desculpa perfeita para levar teu público para o site. Vamos supor que você vende pelos seus contatos do Instagram ou pelos seus contatos do WhatsApp. Está vindo a Black Friday. É a desculpa perfeita para chegar para eles e falar, ó, vai ter aqui vários descontos da Black Friday lá no nosso site que está inaugurando. E de quebra ainda vai aprender a começar a jogar esse jogo, né? Sim. E vai estar mais preparado para o ano que vem. Estou quase lançando a minha loja. Devo lançar no Black Friday e já com desconto lanço, só não põe desconto e tudo, sabe? Exato. Exatamente. E lembrando que depois da Black Friday o site continua. Então, pode aproveitar ela, pode surfar nessa onda, né? E aí vem Natal, né? Que é um dos excelentes, é um dos melhores períodos para venda e crescimento de qualquer negócio, né? Natal é um período que as pessoas também estão preparadas para comprar. Tem uma pergunta aqui da Nat, né? Eu acho que é um pouco nessa linha. Ela perguntou assim, é errado fazer o lançamento de loja online de lingerie com desconto na Black Friday? Eu faria tranquilamente por dois motivos. Um, Black Friday as pessoas estão preparadas para comprar. Motivo dois, é mais um motivo para você lançar a sua loja, mas também tem um outro detalhe, Passari. Se você quiser de verdade, não precisa de 60 dias para lançar a loja. Você consegue lançar antes do Black Friday, colocar tudo para rodar e ainda aproveitar o Black Friday. Dá para fazer isso, né? Dá. Dá para fazer. Acaba vindo algumas perguntas, assim, falando do nicho, né? Por exemplo, a Nat falou que o nicho dela é lingerie e está perguntando se vale a pena. Aí, a Nadir perguntou, para quem vende cosméticos, como fazer a separação? Ela perguntou, como separar? Eu acredito que é relacionado a como determinar o valor de desconto, né? O fato é que não tem muita diferença de nicho para nicho. Vende lingerie ou vende cosméticos é meio que a mesma coisa, né? A lógica como um todo. As peculiaridades de cada nicho são pequenas, né? São muito pequenas. Agora, assim, o que é mais interessante, Passari, é que as pessoas, às vezes, não dão valor a uma coisa que é muito importante que a gente pode até fazer um podcast sobre isso, né? Seria interessante até aqui embaixo do vídeo do YouTube se você quiser deixar uma ideia de um novo tema para o nosso podcast vai ser muito bem-vindo. Vamos adorar saber a sua ideia. E não esquece, você que está vendo do YouTube, deixar um like para a gente é importante. Deixa seu comentário. você que está ouvindo a gente aqui no podcast em qualquer um dos canais de mídia recomenda o nosso podcast é importante para a gente. Mas é interessante, Passari, que o problema quando você vê muito falar e o desconto como é que eu dou desconto o problema é igual eu falei antes é um pouco antes é sobre precificação e que a gente pode sim fazer um podcast sobre precificação acho que vai ser muito bacana mas lembrando que sempre precificação ou qualquer estratégia de preço ela não é relacionada ao nicho ela é relacionada ao empresário ao empreendedor versus o produto que ele vende versus o valor que ele gera. O preço ou desconto não tem nada a ver com o nicho o preço ou desconto tem a ver com a sua estratégia versus o que você vende para quem você vende versus o valor que você gera. Exatamente. Tem mais perguntas aqui a Diana fez a seguinte pergunta ela perguntou se vale a pena dar 24% de desconto no WhatsApp Instagram e Facebook e para quem comprar no site 35% de desconto. Eu falo uma coisa muito interessante Passari que venda é venda não importa de onde ela vem. O que tem acontecido? as pessoas os empresários os empreendedores eles começaram a trabalhar com o WhatsApp e aí eles entenderam que precisava de um site multou um site foi para a internet com o seu site e aí eles querem mudar o hábito das pessoas que já compravam no Instagram para comprar agora a partir do site a gente até falou disso já em um podcast já um dos primeiros eu acho que foi se eu não me engano foi no podcast 3 que a gente falou disso sobre venda no site como é que vende mais através da sua loja e venda é venda não importa de onde ela vem eu não acho que você tem que tratar os preços imagina o caos que vai ser organizar essa precificação separada por canais então o grande objetivo do Black Friday não é você valorizar o desconto através dos canais então põe Black Friday só no site se você não quer atender no WhatsApp ou no Instagram é que todos eles a gente volta para o grande princípio de venda é venda não importa de onde ela vem e não queira fazer com que seu cliente mude um hábito porque isso é muito difícil atenda seu cliente onde ele quer comprar e está tudo bem ah mas aí meu site não vende então faça aquisição de novos clientes para o seu site é não precisa né ter essa assim é venda é venda não faz diferença no fim das contas se aquele cliente comprou no WhatsApp ou no site se ele comprou comprou né exato então no caso dessa dúvida eu acho que a resposta final seria veja qual porcentagem de desconto é a que vale mais a pena mesmo né é 24 ou 35 ou outra porcentagem e padroniza ela para todos os canais exato né a Simone está perguntando se vale a pena abrir um site para vender óculos vale a pena abrir um site para vender qualquer produto que possa ser enviado por correios ou transportador independente do nicho e óculos é um nicho gigante né de e-commerce tem e-commerce gigantes de óculos muito grande muito né é um nicho grande muito grande a Carla deu um conselho aqui sobre a ideia dos cosméticos né como como precificar ela falou talvez observar a validade dar um desconto maior para os produtos com validade mais próxima faz muito sentido tá até de acordo com a proposta da Black Friday né sim total eu acho que uma das coisas muito importante é não cair nas ideias furadas que existem por aí entendeu quais que são elas aumenta o preço para depois dar desconto no Black Friday isso não faz sentido então a partir do momento que você não usa esse tipo de coisa você já começa a descartar todos esses jeitinhos sabe você começa a enxergar como fazer uma boa Black Friday e como pensar em vender mais ou para clientes novos ou para os mesmos clientes isso vai fazer muita diferença o Cristiano fez um não é uma pergunta mas é um comentário muito legal que ele falou que ele tem uma loja física e abriu o site dele em plena pandemia e o site salvou o negócio foram mais de 500 pedidos em 45 dias feliz espero que a gente tenha contribuído com esses seus 500 pedidos hein sim demais e muita gente foi salva graças à internet né quem quem foi ali atrás estudou aplicou incrível a Nayara Nayara perguntou o seguinte ano passado eu não separei produtos foi Black na loja toda vocês acham que é ruim isso eu acredito que ela disse separar no sentido de separar o preço separar os produtos que entrariam no Black Friday ou não pode ser não ficou muito claro mas vamos lá faz sentido a gente ter uma loja e só alguns produtos entrarem na Black Friday e outros não essa é a melhor estratégia né porque se a gente faz coloca todos os produtos no Black Friday a gente pode ter prejuízos quanto a isso boa boa dica nem todos os produtos precisam estar e não estão né se você entra numa uma Amazon da vida na Black Friday tem muito produto lá que não está com desconto não precisa ser todos e nem todos os produtos precisam estar com o mesmo desconto e nem todos os produtos precisam estar no desconto que é o erro que até você disse que já cometeu né exatamente tá então nem todos os produtos precisam estar no desconto e dos que estão com desconto nem todos precisam ter o mesmo desconto ou melhor nem deve ter o mesmo porque cada produto tem a própria realidade de precificação e tudo mais né exato Sabrina você aproveita o fluxo da Black Friday é até um tema para talvez um outro episódio mas você aproveita esse fluxo para fazer upsell e para quem não sabe upsell é quando a pessoa está fechando um pedido você oferecer ali outros produtos complementares eu faço muito passar a estratégia de presente porque aí eu elevo muito o nosso ticket médio então isso é um dos pilares do nosso Black Friday de sucesso é ter uma estratégia de presente bem feita mas a gente pode fazer um outro podcast só sobre isso que é um pouco mais profundo e além dos presentes a gente faz várias coisas a gente faz sorteios que engajam muito a audiência a gente traz uma força muito é que assim quando eu penso no Black Friday a gente separa a verba de duas maneiras a verba que a gente já tem para o mês mais uma verba extra para o Black Friday que aí faz com que a gente potencialize ainda mais essa campanha porque o Black Friday é uma campanha né Passário é uma campanha é uma campanha e aí a gente trabalha presente ao invés de upsell então como é que a gente trabalha presente ah se você normalmente nosso ticket médio é 180 reais porém no Black Friday se você comprar 240 você ganha frete grátis mais uma necessaire ah se você comprar 300 você ganha duas necessaire se você comprar 500 você ganha tipo 5 necessaire então a gente faz o possível para depois que o cliente entre ele faça uma compra com maior ticket médio que você possa imaginar entendi então busca aumentar o ticket médio como um todo através da estratégia de presente que a gente pode falar sobre isso no próximo muito bom tem bastante pergunta aqui que cai na questão da precificação eu acho que esse tem que ser o tema do nosso próximo podcast né é por exemplo a Maria Elisângela acabou de perguntar tem uma margem de lucro pequena de 20% como que eu aproveito a Black Friday teve também outra pergunta aqui dizendo que a margem é de 30% e ela está engessada no fornecedor como como fazer a Black Friday e acho que você tem bastante dica para passar a respeito dessa questão da margem né seria interessante a gente fazer o nosso próximo Black Friday sobre precificação nosso próximo podcast sobre precificação nossa Black Friday vai ser com desconto e vender bastante eu vou fazer Black Friday de dois produtos meus você vai fazer Black Friday e passar nos meus não não no meu curso principal não mas eu vou fazer em dois cursos meus vamos ver vou testar para ver como é que vai ser muito bom então é isso né é isso foi bom hein rendeu hein passare rendeu e eu espero que com esse episódio a gente tenha movido aí algumas pessoas que não estavam digamos presentes ou acordadas para a ideia da Black Friday desse ano buscar fazer alguma coisa e sempre encarar como ok fiz esse ano vamos supor que ela não foi espetacular não foi aquela coisa de em uma semana eu vendi o equivalente ao mês mas é uma habilidade nova que você vai desenvolver e se você aprender a encaixar uma campanha de Black Friday no seu negócio é basicamente um mês a mais de faturamento no fim do ano né e isso vai perpetuar pelos próximos 5, 10, 15 anos então mesmo que a primeira dê um resultado ok mediano ano que vem você pode pegar tudo que você aprendeu fazer com mais intensidade e fazer uma melhora ainda e isso vai virar uma nova um evento que faz parte do calendário da sua empresa todos os anos e aumenta o resultado anual dela sim outra coisa passare é que assim né só tem resultado quem faz então se você fizer a primeira Black Friday e tiver um resultado não igual o que você imaginou o que você planejou o que você esperou você ao menos fez e você evoluiu e cada vez que a gente faz alguma coisa a gente tende a ficar melhor naquilo que a gente está fazendo exatamente vamos então fazer aquela frase de introdução para finalizar vamos eu estava pensando na minha aqui agora é para quem o pessoal que está vendo ao vivo aqui isso aqui é a gravação do nosso podcast então o que acontece quem está perguntando se vai ter a gravação vai e você vai encontrar a gravação tanto desse episódio quanto de todos os outros tanto aqui no YouTube em breve vem o vídeo editado bonitinho aqui no YouTube mas tem também nas plataformas de podcast Spotify Deezer o aplicativo que chama podcast para quem tem iPhone então você pode escutar o áudio e no Instagram você publica também né Sabrina sim esses episódios então em vários canais aí da Sabrina Nunes vocês vão encontrar a gravação desse e dos episódios passados todo editado bonitinho tudo mais exatamente e a gente divulga todos eles para você vamos fazer a nossa introdução vamos deixa eu pensar exatamente eu já pensei a minha pode você falar porra passar isso não dá cara você sempre ganha você sempre pensa primeiro eu já vou vir com a minha pensada da próxima vez tá a minha veio no meio do no meio da conversa que veio a minha ah é pois é eu não me liguei nisso mas você vai ver da próxima vez a gente tem que falar nosso nome né eu sou Luiz Passari e a frase então vamos lá vou começar aqui eu sou Luiz Passari e com uma Black Friday bem feita o seu ano pode ter 13 meses de faturamento nossa Passari é isso que piorou minha situação mais ainda eu sou Sabrina Nunes e a Black Friday é a sua oportunidade de vender mais mesmo que você não tenha um site ainda é muito bom né o Passari qual que é a sua rede social fala aí pro pessoal pra gente seguir pra gente acompanhar minhas redes sociais lá no Instagram Luiz com Z Passari arroba Luiz Passari eventualmente eu posto algumas dicas lá posto um pouco dos nossos churrascos nossa vida aí né então massa então se vocês quiserem acompanhar o trabalho do Passari quiser dar um alô lá no Instagram também tiver alguma dúvida alguma coisa eu costumo responder as mensagens as DM pode pode procurar por lá maravilha Passari muito obrigada por estar aqui e vamos agilizar aí pra gente marcar o próximo e vai ser muito bom pra gente agora dar uma sequência nisso aqui e fazer dar certo mais constantemente porque o feedback que a gente tem sobre o podcast é incrível obrigada mais uma vez por disponibilizar seu tempo pela sua amizade pelas nossas conversas gratidão mesmo você é muito importante pro meu resultado melhor como pessoa e como empresária gratidão mesmo eu que agradeço por poder participar aqui desse projeto poder contribuir de alguma forma também agradecer a todo mundo que tá acompanhando aí né e a gente fica muito feliz de saber que tem gente conseguindo tirar valor dessas conversas desses podcasts e fazer diferença no negócio de cada um maravilha falou Passari tchau muito obrigada tchau a todo mundo e nos vemos em breve tchau